Bebê, olha só o que chegou que você comprou, uma máquina de bolha de sabão, olha só, e eu tava empolgada com as coisas do bebê, ó, você viu que eu comprei as coisas do bebê? Ah, senhor, como que vem? Por que essa bolha de sabão? Meu Deus! Olha, senhor, chegou? Uma máquina de sabão, olha! É, a Paula tá me dando meio esquisita, toda hora... Não, não atira na criança, Bruno, não, não, não atiramos. A Paula tá meio esquisita, esses dias, hoje mesmo a gente tava no parquinho, a Paula é a mascote e a Isabelle, tava olhando toda hora pra gente, e também de noite no quarto, eu vi tipo que um olho, assim, um cabelo curto. Você acha que a Paula tá esperando vocês no quarto? Sim, eu acho que ela manda alguma coisa. Mas, senhor, primeiro, de tudo, a Paula sempre teve inveja da Ágata, porque ela quer ser a Mônica também. É. E, segundo, que ela tá com ódio de todos vocês, depois que vocês expulsaram ela daqui. Ela é a mascote, então é óbvio que ela vai se juntar com aquele grupo, né? Isso tá muito claro pra mim. Viu elas no parquinho? Vai embora. Enquanto você tá vendo ela no quarto, eu acho que você tá tendo pesadelo, ó, tá vendo muito desenho, tá variando. Vocês moram no segundo andar, tem muro, tem tudo. Você não tá pronto com essas ambas, senhor Gomes? Não, eu tô tranquilinho hoje. Eu ouvi o cheirei de macarrão e vinho. Tá certo. Gabriel, mas também, é, e, parece que a Paula tá protegendo, ela não é um plano. Ah, Esther, esquece esse negócio de pau, esquece. Vai brincar, entendeu? Você já tá falando para a Mônica. Carne corrida, macarrão. Já, já, só em um almoço, eu sei que você ama macarrão. Fica, Esther, não é um almoço. Não, pode pegar. Ah, tch, 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 tch. Tira as patas. Não tá pronta ainda, senhor Gomes, tem que esperar, tem que ajudar. Oh, meu Deus do céu. Olha a comida, olha a comida, senhor Gomes, só que não come, pelo amor de Deus. O que foi, senhor? O que foi? Meu Deus do céu, olha que você tá bem. O que aconteceu? O que aconteceu? Vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Chega. Chega. Chega disso. Mais uma briga? O que é que aconteceu? Agatha, como que você caiu? É porque elas me derrubaram e estão brigando. Mas, gente. Estão brigando por causa de um urso? Sim. Mas, gente, com tanto brinquedo que tem aqui, todo dia vocês brigam por um motivo diferente. Ou porque quer ir no parquinho, ou porque alguém pegou a roupa de alguém, ou porque alguém pegou o celular de alguém, ou porque o batom sumiu, ou porque quer jogar na taca de ursinho, ou porque quer jogar videogame, sem videogame. Gente, para e vocês brigam até por comida. Vocês estão me deixando maluca. Para com isso. E agora ela machucou. Vocês vão rasgar mais um urso, que vocês já rasgaram o outro que a gente comprou. Quem não sabe, a gente compra um monte de pelúcia no brechão de pelúcias pra ela, que é baratinha, é bom. Mas ela sabe. Para de brigar. Me dá esse urso aqui. Me dá esse urso aqui. Ninguém vai ficar com o urso, não. Não sei, eu estou vendo a hora que vocês vão rasgar o urso novo. E você... Será, busque um gelo. Alguém me busca um gelo, cara. Vai, vai, eu vou buscar lá. Vocês o resto, pro quarto. Vai. Todo mundo de castigo pro quarto. Vocês estão me deixando maluca. É todo dia, Gabriel. É todo dia. Você vai pegar um gelo pra sua boca. Depois você sobe. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Respira. Ó, sangue no chão. De novo. Eu sei, bebê. Você tem noção que ela podia ter quebrado todos os lejos, podia ter quebrado o pescoço, podia ter quebrado a cabeça, as pernas. Vamos sentar, vamos. Vamos sentar, vai. Gabriel, por que elas estão assim? Por que a gente não dá conta? Nós somos péssimos pais? Nós somos péssimos gestores, administradores, sei lá, quatro, 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 de um orfanato? Senta, senta. Eu acho que eu não assi pra isso. Nem você. A gente não consegue controlar as crianças. Cada dia elas estão mais rebeldes. Eu não sei se elas estão ficando adolescentes, se elas estão crescendo, ou é porque elas, né, não tem pai, ou estão longe dos pais. Bebê, 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 respira, tá? Respira. Não. E, bebê, respira e se acalma, tá? Não, Gabriel, não. Porque eu sinto que nós somos horríveis nessa missão de ter um orfanato. Elas não obedecem, elas se machucam o tempo inteiro. A Catiúcia tá certa. Calma, calma que eu vou, eu vou dar um jeito nisso, tá bom? O que você vai fazer aí? Calma. Bebê, ô meu Deus, nunca vi a Bruna assim, gente. E, bebê? Amor? Oi? O que foi? Ô meu Deus do céu, o que que foi? Estou triste, Gabriel, estou exausto, não sou uma boa mãe. Você é uma boa mãe, você é uma ótima mãe. Não. Senta aqui, vai, que eu quero conversar um negócio sério com você. Vai, senta. Senta, porque eu encontrei a solução de todos os nossos problemas, tá bom? O que que é nossos problemas? Olha só esse lugar que eu achei, tá? Não fica muito longe daqui, tá bom? Umas horinhas, mas olha só esse daqui. Olha só essa piscina desse lugar. Nossa, que bonito. Aí tem piscina aquecida também, ó. É um castelo? É tipo um castelo, ó. Olha aqui. Olha aqui essa vista. Olha. Que chique. Chique, né? Sim. E essa é a solução de nossos problemas. Não sei, você quer reformar nossa casa? Deixar parecido com isso aí? Não, bebê. A gente sai de férias, a gente viajar. Férias? Nossa, que saudade de umas férias. Massagem, água de coco, piscina. Isso. Mas e as crianças. Tá vendo? É o que a gente precisa. As crianças, os bebês e as crianças vão com a gente, né, gente? Porque elas também precisam de um descanso, sair dessa rotina, sair desse estresse. É verdade. Isso. Se elas gastarem bastante energia brincando, talvez a gente volte para a nossa sintonia de todo mundo feliz e harmonia. E os pets? Fica na minha mãe? É. Os pets podem ficar com o Sr. Gomes e vem e fica com eles. Verdade. E o Sr. Gomes fica aqui cuidando dos bebês. Aproveitar que ele tá aí e já vamos dar essa função pra eles. Já que ele não paga aluguel, nunca deu um real pra gente, né, Sr. Gomes? Ah, eu vou falar pras meninas. Vai lá, vai. Eu vou. Toma. Ai, eu vou. Leva, leva a câmera. Toma, leva. Verdade, vou ver a reação delas. Vocês vão ver comigo. Elas vão amar a ideia de sair de férias, mas nunca tão linda. Fala, galera. Tudo bem? A gente tá aqui com um recado super especial pra vocês. Pois é. Gente, é o seguinte. Nós colocamos um post no Instagram porque nós vamos trazer um de vocês pra mansão com tudo pago. É isso aí. Você pode vir aqui pra Londrina pra conhecer a Mansão Kids, se divertir com a gente, com as crianças e ainda participar dos vídeos. Você e um acompanhante adulto com tudo pago. Hotel, passagem, tudo. E você vai poder passar um dia inteiro aqui com a gente. De qualquer lugar no Brasil. Pra isso, basta você ir lá no Instagram e seguir eu, o Gabriel e a Mansão Kids. Comenta lá seu nome e aguardar que dia 31 de julho a gente vai sortear. O editor vai colocar aí. Corre, pode. Corre. Meninas, preciso conversar sério com vocês. Vem aqui na sala. Vem aqui na sala, todo mundo, por favor. Melhorou, Agatha? Tá melhor. Meu Deus do céu. Põe o gelo, põe o gelo. Ainda bem que não quebrou os dentes. Bom, meninas. Eu pedi pra todo mundo vir aqui. Que a gente precisa ter uma conversa séria. Tá bom? Como vocês estão brigando muito ultimamente, e eu entendo que é porque vocês também estão passando muito tempo juntas agora que vocês estão indo pra escola, não estão fazendo outras atividades, estão ficando em casa. Eu acabei estressando e extrapolando quando eu gritei com vocês, tá bom? Então eu vim pedir desculpa pra vocês, porque por mais que a situação esteja caótica, nada é justificativa pra gritar. Tá bom? Desculpa, hein? Tá. Desculpa também pra gente estar afundindo. É, desculpa pra gente que tá afundindo. É, a gente tá brigando e me desistindo. Desculpa. Eu entendo que vocês estão ficando muito em casa, né, gente? E aí, é uma família, né? A gente é uma família e família feia mesmo. Mas, ó, agora eu tenho uma novidade que eu acho que vocês vão gostar. Foi a ideia do Gabriel e eu amei. Nós vamos sair de férias. Férias! 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 Mas por que você já tá com a mão pronta? Enquanto você tava conversando com as crianças, eu já fui ensinando tudo quanto é tipo de roupa aqui dentro. Bora, Esther, bora? Mas a gente não tem reservada. Se de que dia a gente vai, se vai de carro, de avião, de ônibus, o que ele vai fazer? Fí, eu já reservei. Gente, tá reservada. Hoje! Ai, gente, eu acho que vocês vão amar. Conta pra ela, Gabriel. É um hotel. Parece um castelo. Parece cinco estrelas, um castelo. Tem uma piscina enorme, assim. Tem brinquedo, comida, assim, ó. Comida! Ai, eu acho que vocês vão amar. E a gente também. A gente merece tantas férias. Então, bora. Todo mundo pros quartos. Deixa eu colocar as malas. Bora, Esther! Segura isso aqui. Eu vou fazer minhas malas pra mim. Tchau, tchau. Ai, malas. Esse povo é meio doido, né, Gary? É. Pois é. Mão. Bikini, rosa, claro. Bikini, isso. Já que aqui tá frio, mas pelo jeito vai sair sol. Vai que eu faço caminhada, né? Isso. Um tênis de caminhada. Acho que esse é bom. Uma bota. Bota? É, bota. Avaiana, para da piscina. Cadê minha bota? Bota, bota, bota. Cadê minhas botas? Bota. Meu Deus do céu. Tem um monte de bota aqui, ó. Jogada aqui dentro. Tem mais um monte de bota. A pior é esse aqui do sol. Não, não. Essa é do sol, tá bom. A do sol, o roda, fica bom. Fica. Mas eu tô chamando. Vamos lá ver. Quem que é, não? Quem que é? Hã? As botas. Ô, meu Deus do céu, tá bota. Você precisa, gente, você precisa ajudar a gente a fechar a bolsa da Luísa. Ô, meu Deus do céu. Eu vou lá. Vem comigo, vem. Vamos, vai, vamos. Vamos. A bolsa dela tem corda. Cadê ela? Luísa? Ah, tá lá com corda. Tá gigante. Luísa não te chamou a bolsa dela, não nem vai fechar. Luísa? Não, não. Mas, gente, quantos dias a gente vai ficar? Três dias. É, não precisa de... Ah, precisa sim, né? Menina precisa. Esther, o que você tá fazendo, Esther? Me ajuda. Eu tô vendo o que serve de mim. Mas não, Esther, não é pra jogar no chão. Calma, calma, respira. Férias, pensa na férias. Pensa na piscina. Pensa na água de coco. Esther, vai jogar roupa, Esther. Ai, tá bom, eu não vou nem ver. Fechem a mala da Luísa, fechem. Vamos fechar e vamos embora pro carro. Vamos, vai, pro carro, gente. Pro carro, vai. Todo mundo pegou o que precisa. Na volta a gente arruma. Vamos pro carro, vamos pro carro. Férias, férias, férias. Isso, férias, férias, férias. Férias da mansão que... De jacarézinho original, né? Nossa, é verdade. Eu andei assistindo os vídeos, Bruno. Você acredita que andaram copiando até o nosso jacaré? Até o nosso jacaré, gente. Nossa, é muita falta de coisa que fazer mesmo, né? Não é? Não assistam, já parece copiado, entendeu? Diga não a cópia, diga não ao plágio. Verdade. O jacaré morreu! Na volta nós comprou outro. Férias, férias. Férias, vai, férias, vamos. Ô, Gabriel, se quebrou, jacaré, Gabriel. O jacaré morreu. Ô, Gabriel. Vamos, gente, vamos. Vamos que a gente tem que sair logo. Vai, tem que pegar a estrada. Ô, meu Deus. Quando voltar a gente vai ter que fazer o enterro do jacaré. Bora, bora, meninas. Vamos, vamos. Vai, abre aí. Olha a cabeça, hein? Vamos, bora. Não quer abrir, não. Vai, filho. Vai, carro. Vai, carro. Vai, carro. Abre, abre. Aê, aê. Tá liberada as porteiras. Vai, joga as coisas aí. Vamos jogar as malas. Ai, a minha voz. Eu acho que eu vou levar sim. Senhor Gomes, não esqueça de dar comida pra boa. Ei, ei, ei. Nossa Senhora. Tem que ir a comida pro bebê e lembra que tem que lamber a barriga do bebê pra ele cagar, que ele é constipado, tá bom? Tem que ficar lambendo a barriguinha até ele fazer cocô, tá? Mas se o cocô vazar. Não, não vaza o cocô, não. Calma, gente. Calma, alguém me ajuda aqui. Ô, Senhor Gomes, ajuda eu aqui, que a Bruna, ela carrega coisa, sabe? Pra três dias, parece que ela vai viajar um mês, aí. Pronto. Ô, meu Deus do céu. Cadê o botão desse negócio agora? Tô indo, gente. Eu tô indo, eu tô indo. Férias. Tchau, Senhor Gomes. E nada de coisa estranha. Um biquíni pra gente não ficar cansado quando vai esquentar. Um casaco difícil. Um casaco mais frio. Vai ser com música, é? Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Segunda. Tchau, Tchau. O que é isso?